Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para mostrar para vocês a homenagem da minha escolinha que foi no dia das mães Eu espero que vocês gostem muito, porque minha mamãe chorou de emoção Então você já tem que deixar aquele like, você tem que se inscrever aqui no meu canal Apertando o botãozinho vermelho escrito inscrever-se E você tem que clicar no sininho para quando eu postar um vídeo novo, você já ficar sabendo E você tem que clicar no sininho para quando eu postar um vídeo novo, você tem que clicar no sininho Um amor tão grande assim, que não perde esforço E você tem que clicar no sininho para quando eu postar um vídeo novo, você tem que clicar no sininho Na sua entrega eu crescer Na sua ilusão eu construí A sua proteção eu me abrisquei Em quem sonhei foi criança E agora mamãe Eu me abrisquei Eu me abrisquei Mamãe Mamãe Eu não queria chegar aqui Mamãe Eu não queria chegar aqui Mamãe Mamãe Quero retribuir Mamãe Quero retribuir Um amor Um amor tão grande assim, que não perde esforço Mamãe Mãe Mãe Cada dia que passa eu vejo Em sua vida Em sua vida um poder De dedicação sem fim Mãe Na sua esquerda Mãe Mãe Begando Maru Na sua ilusão Eu construí Na sua proteção Eu me abrisquei Em quem sonhei foi crianças E agora mamãe Mãe, quero ouvir Mãe, eu tô feliz chegando aqui Mãe, eu consigo ser um amor por mim Eu não me descesse que não te conheci Mãe, eu consigo ser um amor por mim Eu não me descesse que não te conheci Mãe, eu consigo ser um amor por mim Mãe, eu consigo ser um amor por mim João, quem está te conheci Mãe, eu葉, eu consigo ser um amor por mim Amãe, eu consigo ser um amor por mim Que coisa mais linda, gente! 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 Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!